Amado o Senhor, na marca do Amador, quando o céu desfrutarão o Deus superto, quando o céu desfrutarão o Deus superto, e a Cristo entoar, como os santos e os hermosos eternos. Amado o Senhor, eu contarei, como os irmãos a Jesus, fiel cordeiro, todo o pranto ficará, toda a luz se acessará. Glória a Deus, que põe amor, me fez ver Deus, Teu prazer será sem par, para o céu ao contemplar, Deus, Jesus, a santa paz e gloriosa, sinto o júbido em pensar, e com Cristo irei morar, pois verei no céu a herança preciosa. Vá no céu, eu cantarei, como os irmãos a Jesus, fiel cordeiro, todo o pranto brindará, toda a luz se acessará. Glória a Deus, que põe amor, me fez ver Deus. Glória a Deus. Vá no céu, eu não, eu vou sair, onde existe só o bem, entrarei com Jesus Cristo alegremente, junto aos santos cantarei, glória, glória ao teu bem, e com os ricos sentirei eternamente. Lá no céu cantarei Novos irmãos a Jesus fiel Cordeiro Todo pranto ao fim dará Toda angústia cessará Por Deus que por amor me esteja enero